Música 1793, o exército francês está em busca de um esporte. Isso é uma espada que estás usando, cara? Ou é uma? Talvez a agricultura seja uma cocação melhor. General Marquur massacrou pessoas por toda a França em nome da liberdade. Os Templários não amam esse cara. A revolução não estava indo rápido o bastante para Marquur e seus conspiradores Templários. Por que moleque? Então eles planejaram um golpe militar. O que Marquur não sabia é que um de seus conspiradores Templários não era um Templário. Alexandre Dimar, herói militar da Nova República, amigo da Irmandade. Dimar era hardcore. Um herói de guerra que enfrentou batalhões inteiros sozinho. E Paulion culparava um herói romano. No torneio, uma jogada de Marquur para recrutar os melhores para o golpe. O contra-ataque de Dimar é convidar assassinos para competir. Os vencedores do torneio conheceram Marquur pessoas. Mas vençam o torneio e matem os conspiradores Templários. Achais que tens o necessário, cidadãos. Apresentar-vos e testar o vosso valor. E aí, pessoal. Beleza? Mais um gameplay aqui no canal. Trazendo novamente para vocês o Assassin's Creed 8. Fazia um tempo que ele não aparecia aqui. Então vamos começar uma missãozinha aqui com o... Estamos fazendo o torneio, né? Estou em coop aqui com outros jogadores. Ai, consegui. Hum, fica o cara lá. Eles esperam que vocês sejam soldados franceses. Então não matar soldados franceses vai ajudar no disfarce. O que o cara está fazendo? O cara acabou dando um ruim lá, hein? Vamos lá. Espera aí. O que é aquilo ali? Tem que recuperar aquilo ali. Eu não sei como é que está o... O que os caras estão... Opa, tem um ponto ali, ó. Tem um ponto de habilidade aqui. Aqui, ó. Olha, ó. Uma permissão. Será que é aqui, ó? Opa, e... Está aberta. Vamos eliminar os guardas aqui. Não vai ter mais resistência, né? Aí. Encontramos as quatro. Essa é a última casa. Vamos para o primeiro tempo. Hora de uma pequena demonstração de parkour. Eu quero ver até onde vocês conseguem ir. Vamos lá. Eu toque com o baixo. Espera aí. Tem que ir ali, ó. Estou chegando, galera. Estou chegando. Aí. Ah, sério? Não pode se esconder. És um cadáver! Um cadáver! Ixi. E aí, ó. Chegamos. Está todo mundo. Vamos lá. E aí, ó. Lembra. Precisas coletar as bandeiras rápido para qualificar-te ao próximo evento. E... Um dininho. Começai! Tá, por onde que é? E aí, ó. 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 o cara não pegou o inicial dele aqui ó, peguei aqui ó, pula ou não pula, peguei aqui? não peguei peraí, travou aqui, nossa inicial eu tinha pegado lá em cima, não peguei? aí, 32 aquela ali agora, aí não é surpresa que vocês tenham vencido a competição de escalada, Kuri está atrás de guerreiros, vamos dar a ele o que ele quer tá, agora é pra lá, bom, aqui ó, tem outro cadê? aqui ó, mais um, aí ó, pontos de sincronização, foi dois nessa missão tem mais três aí perdido, é, só que por aqui eu não vou conseguir entrar na missão né pra cá team, pra cá, pra cá opa, o cara tá ali, acho que eu, ali ó, vi piscar um item, isso cadê? aqui entra, ah, é aqui mesmo ó, ali ó beleza, foram três só mais dois aqui normalmente aqui não vai ter mais, então eu vou também já vou aqui junto com o cara tá usando a brinca no cara de espada aqui ó é, tá usando espada igual eu deixa eu ver se enquanto os outros não estão aqui, deixa eu dar uma olhada pelo mapa aqui deixa eu ver se eu acho que se pisca mais algum pra mim aqui opa ah, os outros são os dois aí ó vai, vai, vai ué não aqui ó, achei olha não por onde que nós entra nesse castelo aqui mesmo aqui mesmo é aqui mesmo é aqui mesmo peraí, deixa eu ver pra me escalar aqui bom depois eu pego já tá aqui mesmo já sei exatamente onde que tá eu vou lá pra missão que tão me esperando lá vamos lá, tô chegando time, tô chegando, tô chegando aí aí tá interagindo aqui deixa eu interagir aqui pra adiantar não, só que... nossa aqui é não não, só que é não Está acabando Foi Ótimo Para de pegarem uma cor Fala em confinar ali e ele vai levá-las para dentro E duas xerxeã excepcioni E duas xerxeã excepcioni Parabéns cidadãos Vós lutaste bravamente Segui-me guerreiros E recebereis vossas honras Ver-vos lutar Lembra-me dos meus dias na legião livre Cometi um erro em confiar em vós Não acredito que tenhais atraído Tanta atenção para vós O número de guardas que mataste Desassustou Marco Ele está lá à sua espera Estáis indo para uma armadilha Agora não há mais volta Talvez possais garantir este plano E matá-lo assim mesmo Bossa Agora desrespeitar-se a lei Deve ser eles Deve ser eles Dev writer Deve ser eles Deve ser ele Surpreender Deve ser eles Deve ser eles At召iten no ponto de letra E aí mano, tight, tá vivo Aí, só que, ó, eu quero tentar subir lá, né? Aí, ó Consegui Aí Aí, foi uma Deixa eu ver como que eu vou pegar essa segunda aqui Deixa eu ver Mas, peraí, acho que não tá aqui não Tá aqui não Só que antes de sair aqui, é claro que eu quero Aí, ó Pelo menos todas Esses itens aqui, eu já vou ter Um pegado dessa missão Aí, ó Agora só nós sair da área que nós completamos a missão, né? Você não viu subindo, morreu Aí, tem o outro aqui, ó Junto comigo Aí, só tá faltando eu e o carinha aqui escapar Realmente Vambora agora Não, ninguém escapou ainda Um escapou É só sair da área É fácil, fácil Eu já catei tudo, também já vou sair Vou tirar esse sino aqui de alerta, né? Aí, os três Escapou Escapou Aí, os quatro jogadores escapamos Completamos Onde está mais seguro esse marcor Bom trabalho Aí, ó Colotes, bandoleiros, mestre Agora fazer mais duas vezes para pegar as outras duas Ó lá E a gente completa E a gente completa Até, galera Valeu Falou Fui 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 Obrigado.